Salve aí galera, eu sei que eu tô atrasado com os vídeos aí, o bagulho é doido mesmo, meu irmão Então galera, eu resolvi fazer uns desafios aqui relacionados aos pokémons, meu irmão Nós chegamos aqui nos desafios 50, veja, nos 50 já tudo, o bagulho é doido mesmo Mas então galera, esse desafio do pokémon faz tempo que eu tô querendo fazer, rapaz E eu não tô conseguindo, tá ligado? Eu já fui em umas 4 cidades aí, não consigo fazer, mano Porque eu não acho o ambiente certo, não acho as pessoas certo Tento gravar, não dá Vou lá, fui numa cidade longe aí pra gravar, começou a chover, não deu pra gravar Cancelei pro outro dia, por isso que foi atrasando os vídeos Quem grava vídeo na rua sabe o trabalho que é, tá ligado? Mas também eu não gosto de trazer qualquer coisa pra vocês, assim Não vou gravar qualquer coisa ali, aí postar, pronto, tá postado Não gosto disso, posso postar uns bagulho da hora mesmo, tá ligado? Então vamos lá começar aqui, ver o que aconteceu, tá ligado? Eu tô atrasado com os vídeos e com o assunto que é pokémon Ninguém mais tá jogando essa porcaria de pokémon, não sei, né mano Na minha cidade a galera tá jogando ainda Mas não sei nas suas aí Mas vamos ver os desafios relacionados aos pokémon Mas primeiro roda a vinheta aí, meu irmão Não, não, não é vinheta É um canal que eu quero indicar aqui pra vocês aí Se inscrever, tá ligado? Dá um ligue aí no trailer aí Então galera, vocês se inscrevam no canal aí do T-Loucos aí, que os caras é loucos mesmo, tá ligado? Então vocês se inscrevam lá, comentam lá que vocês veio por minha indicação Dê uma moral pros caras aí, que os caras tão no começo aí, tá ligado? Quem sabe um dia seja os seus canals aí que eu esteja dando uma força aqui, tá ligado? Tamo junto, meu irmão Desafio aqui que eu escolhi dos pokémon Hoje eu não tenho minha pokebola aqui O primeiro desafio que eu escolhi aqui é do Jaique de Jesus Silva Desafio é você passar pro repórter e perguntar às pessoas O que o senhor acha dos jovens estarem envolvidos com pokémon Com certeza eles vão achar que é uma droga nova ou algo inormal Deixa você em outra bíblia, em outra lei, mano É, vamos ver, né, meu? Eu escolhi um estilozinho aí que não entende muito de pokémon Dá um ligue no desafio aí Ó, senhor, boa tarde É, eu tô fazendo uma pesquisa aqui agora Por favor, você pode me ajudar? É pra mim a escola Depende É só responder umas perguntas, por favor Pô, rapidinho que eu tô indo trabalhar Não, é rapidinho É, o que você acha dessas crianças de hoje em dia, assim Que tá envolvido com o pokémon GO? Pode falar É, começa em casa, né, cara Se não, então, é uma família estruturada, assim E se ficar na rua, só vai aprender coisa que não presta mesmo Isso não adianta Mas esse negócio não presta pras crianças? Não, é claro que não, cara Eles inventam isso aí pra ganhar dinheiro Porque também é um vício, entendeu? É um vício Se eles liberassem, ó, coisa boba que eu tô falando Se eles liberassem, perdia a graça Porque também perdia os empregos dos traficantes, né? Perdi os empregos dos traficantes É isso que é o motivo Por que que na Holanda? Na Holanda é liberado, em alguns países aí é liberado É, né E vai lá ver E no Brasil veio há pouco tempo, não foi? Veio há pouco tempo, mas tomou conta Tomou conta de todas as crianças, adultos Todo mundo agora tá viciado, né? Na realidade, tirou a vida de todo mundo É, mas obrigado, viu? Valeu, velho Muito bom, você manja mesmo, hein? Não, velho Falou Beleza? Alô Beleza Beleza Pokémon Gol Tá viciando muitas garra As criançadas aí É isso, acerto O que que o senhor acha disso? Mano, deu pra pegar a inchada e põe a café É, eu caí a inchada, né? Trabalhar Trabalhar De vez de ficar viciando nisso, né? Justamente Fica viciado nisso aí Tem cara que nem come direito É, só não sei Eu vou já ir com essa aí Nem come? Não, mas tipo, se o cara fuma maconha, maconha dá fome É, maconha É, maconha E tipo, o senhor tem neto, né? Tem neto Ele mexe com essas coisas? Coisa não Não, eles não vêm nem aqui, ó Eles moram pra lá Eles viram Vêm aqui Ah, beleza então Mas obrigado, viu? Eu sou livre disso Falou, obrigado Falou Eu que agradeço Próximo desafio aqui é do Marcelo Fernandes Começa a tretar com uma pessoa Com um celular na mão Dizendo que ela roubou o seu Pokémon Cá, 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 cá Vamos ver, né, meu irmão? Começa a tretar esse negócio de treta Aí eu tô fugindo, meu irmão Vamos ver no que vai dar isso aí, hein? Vamos ver a minha mão Vamos ver o que vai dar isso aí Vamos ver o que vai dar isso aí Vamos ver o que vai dar isso aí Como é que vai dar isso aí? Vamos ver o que vai dar isso aí Vamos ver o que vai dar isso aí Ô, irmão Cê pegou meu Pokémon, mano? Tá sim, mano Acabou de pegar Tinha um Pikachu aqui, mano Pegou, mano Ô, devolve aí, por favor, cara Nossa, faz uma hora que tô jogando aqui, mano Devolve aí, por favor Como não, mano? Cê tá jogando aí, caralho Aqui, meu filho Não, mas beleza, então, mano Vou procurar outro aí Ô, mas não faça mais isso não, cara Não fiz e nunca farei Beleza, obrigado, viu, mano? Obrigado, você Falou Por favor, vocês podem me devolver o Pokémon? Hã? Ela acabou de caçar um Pokémon que tava aqui Eu tava jogando aqui de boa, cara Eita, porra Ah, é que tá disfarçando agora Mas eu vi cê jogando e pegando bem aqui Só me passar aqui via Bluetooth Eu não tenho esse aplicativo Ô, pera, fala com ela aí, rap Cara, porra, ela não tem, velho Devolvendo uma boa aí, sem treta, nada Senão eu vou ter que fazer o boletim de ocorrência ali, cara Ah, velho Tu vai ter que fazer, velho, na moral É? Ela não tem aplicativo Agora como que eu vou achar, cara? Faz horas que eu tô aqui, mano Ah, moça, eu tava aqui faz uns dois minutinhos Cê caçou meu Pokémon que tava aqui Para, sem graça Você não tava caçando Pokémon? Para, porque eu vi seu canal Sem graça Mas eu não tava filmando aqui, não Eu tava filmando lá em cima Ele é na puta Eu já vi que tá na aula Próximo desafio aqui é do Matheus Bittencourt Desafio é você ir na rua Fingir que tá procurando Pokémon Mas ao invés disso Você procura animais abandonados E levem ao nível veterinário Pokémons da vida real Precisam de ajuda Isso aí, meu irmão Um grande desafio é esse daqui, tá ligado? Vamos ver aí Então, infelizmente não deu certo Como eu falei Eu não consegui fazer esse desafio, rapaz Esse desafio que eu queria fazer Eu queria achar um cachorro na rua Um cachorro que eu achei aí Fugiu de mim e não consegui pegar, cara E eu fui em vários lugares Não achei cachorro abandonado Quem sabe alguém tá fazendo essa ajuda aí Levando pro veterinário Ajudando os animais, né? Mas eu ainda vou cumprir um desafio Isso aqui Não é relacionado a Pokémon, não Eu vou procurar alguns animais na rua aí Seja o que for Eu vou dar uma moral nesse desafio aqui Que eu achei bacana mesmo, tá ligado? Mas eu tentei cumprir seu desafio aí Ô, Matheus Firmeza? É nóis, meu irmão Vamos ver o próximo desafio aqui Caralho Vamos lá, galera Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Vai, vai, procura outro desafio aí Já, vai Galera, tá procurando Galera, quer ver A desafio aqui é do Gustavo Almeida de Carvalho Vai na rua e vai em um casal E fala pra mulher Que naquele dia Ela pegou muito bem Na sua Pokébola Hum... Manda um salve para o Rio de Janeiro Um salve aí para o Rio de Janeiro A galera toda aí Nossa, é isso aqui Pode dar treta, meu irmão Mas vamos ver no que vai dar, né É... Você pegou muito bem na minha Pokébola Aquele dia Aquele dia Só queria dizer Que você pegou muito bem na minha Pokébola Aquele dia Só isso Mata, você já fala o tempo Já aprendeu a estudar da gente E aí, irmão Foi mal a brincadeira aí, velho Não, pessoal A gente tá gravando uma pegadinha ali, ó Tá uma câmera ali Com cara de vermelho Daí, tipo Eu faço o que o pessoal manda Chegam falando isso Para algum casal Para ver a reação deles Daí eu cheguei E se digo Que foi meio estranho, né E é só pra ver a reação de vocês Assim, enfim Vocês iam falar pra mim e tal Beleza, então Falou aí Desculpa Tchau Oi, irmão Desculpa Atampaiar vocês aí A gente tá filmando lá É, foi da hora Esse desafio aqui Que ia mandar um salve Pra todos os casais aí Que levaram tudo numa boa Tá ligado Riram aí depois e tal Tipo É um bagulho meio estranho, né Meu irmão Mas tal Não é da hora Quando o pessoal interage Assim Depois que eu falo Que é pegadinha É isso que é o da hora Entendeu Porque eu fiz a brincadeira ali Eu falo que eu sou hardcore Hardcore Mas eu fiquei com medo De fazer isso aqui Se fosse eu, mano Se fosse eu Tava com a minha namorada E chegasse um cara E falasse isso Na hora eu levantava ali Meu irmão O bagulho Ia ficar doido, caralho Porque é tipo Da pessoa fala isso Para uma mulher Com namorada Mas então é isso daí Os vídeos de hoje, galera Eu sei que foi poucos desafios aí Como eu disse Eu não consegui gravar muito Entendeu Mas eu separei muitos desafios mesmo Só não consegui fazer, cara Então deixa seu like aí Só pra fortalecer esse vídeo aí Pra animar eu fazer mais ainda Entendeu Beleza Atingindo 100 mil likes aí Eu já posto outros vídeos Pra vocês aí, galera Segue em todas as redes sociais aí Pra vocês ficarem informados Quando que vai ter vídeo Você que entrou agora No meu canal aí, meu irmão Você que entrou agora Se inscreva no meu canal aí Tem vídeo toda semana Aqui o bagulho é doido mesmo Não se esqueçam de se inscrever aí No canal que eu indiquei no começo O link tá aí na descrição, galera Se inscricam aí, beleza? Falou, galera Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho